E as Forças Armadas continuam no apoio com a batalha contra as queimadas no Pantanal. As ações contam com mais de 1.100 profissionais, dos quais estão divididos entre militares, brigadistas e civis, além de 5 aeronaves das Forças Armadas em voos de reconhecimento, lançamento de água e transporte pessoal. Além disso, continuam sendo realizadas ações nos municípios de Corumbá e Bodoquema, ambos em Mato Grosso do Sul. Aproveitando a ocasião, vamos conferir na íntegra o vídeo disponibilizado pelo Comando Militar do Oeste. O Exército Brasileiro é empregado em várias situações desafiadoras. Com o agravamento das queimadas no Pantanal, o Comando Militar do Oeste vem atuando desde maio nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no combate aos focos de incêndio. Somos mais de 400 militares lutando sem temor, dia e noite contra as queimadas. Estamos presentes também com diversas viaturas e helicópteros. Juntos iremos salvar nosso Pantanal. Acompanhe as ações do Exército no combate às queimadas na página do Comando Militar do Oeste e em nossas redes sociais. Acompanhe as ações do Exército no combate às queimadas.